Vou depositar aqui no csgo.net agora, irmão. Vou depositar aqui agora usando o novo cupom do saulão, que é o cupom REI. Além dele garantir esses 40% de bônus, você também participou do sorteio mensal de este dezembro, que serão 15 facas no valor de 23 mil reais. 5 butterflies e 10 outras facas, velho. Vale muito a pena. É só você usar o cupom REI no csgo.net e mandar print no formulário, fechou? Vou depositar aqui 100 dolinho por cartão de crédito, ok? Your payment has been successful. Mano, vou tentar fazer umas loucurinhas aqui, tá ligado? Naquele estilo. 100 dólares. O que eu vou tentar pegar aqui, velho? Mano, vou tentar pegar uma skinzinha de mil, né? Vou tentar pegar uma skinzinha de mil, pelo menos eu saio. Ó, 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 ó. Legal, né? Ah, o saulão, você tá com mil, só que você depois custou 100 dólares. E a faca que custa mil vale 140 dólares. Como assim? É porque eu depositei usando o cupom REI, né, guys? Então eu depositei 100 dólares e, tipo, se eu sair com mil coins, eu saio com 140 dólares. Porque eu tenho 40% em cima, entendeu? Vou fazer aqui com 10%, velho. Vamos ver se não dá bom. Porra, aí tá me tirando, né, velho? Fé, 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 fé. Não veio, não. Não veio, não. Ai, só tem mais 300, velho. Dá pra gente fazer. Pera aí, eu vou fazer 3 vezes com 100 e pouquinho, velho. 6%. Ai, meu Deus do céu. Ficar tentando com pouca porcentagem é foda, né, guys? Porque é difícil ganhar. Fé, mano. Ah, nem perto, velho. Nem perto. Ah, vou depositar mais 100 do olhinho, foda-se. Opa. Existe um mundo. Existe um mundo. Fé, fé, fé. Chama, papito. Chama, depositamos 200 e saímos com 360. Já vamos pegar aqui, velho. Velho, o cuponzinho rei aqui é muito nerfado, né, velho? É muito bufado, na verdade. Falei errado, falei errado. É bufado. Falei errado. Chegou, chegou, chegou. Tá aqui. Carambite, aquecimento de aço. Ela veio veterana de guerra. 3 mil... Não, tá errado esse preço do cérebro. 2.318 reales. 408 dólares ela vale. 408 dólares. A gente depositou 200. Dobramos e mais um pouco o nosso dinheiro. Tá ok, tá ok. Agora vamos ver essa carambite inside the game, papito. Inside the game. Latão em aquecimento. Não é. Aí, ó. Ó o Muckley querendo zicar. Não é, não é aquecimento. Não é latão, não, velho. Vai ser blue jam, blue jam. Pum! Tá, esse aqui é o backside. Ó, 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 ó. Ó! Porra, zicaro, velho. Zicaro. Mas tá bom, velho. Tá bom. O preço dela é aquele lá. Se eu quiser vender agora por aquele preço, eu vendo, sabe? Vamos ver a carambite aqui, velho. Ah, mano. É uma carambite, foda-se. Ó, o backside dela tá bem legal. O playside dela tá muito latão, né, velho? O backside tá bem douradão, tá ligado? E a ponta dela, a azul, tá um charme diferenciado, né, velho? Tá um charme diferenciado. Ah, mano, tá bom, tá bom. Agora vamos lá depositar os 50 dólares na conta de um inscrito. Pra cima. Vamos lá, guys. Sorteio 1 barra 4. Vamos para o vencedor. E logo depois eu já vou criar o 2 barra 4 pra rapaziada aqui da live. Se você não me segue ainda na Twitch, twitch.tv barra sal. Mano, é uma chance em 180, não é difícil, velho. Não é difícil, tanto é que o pernaço ganhou. O pernaço ganhou, irmão. Ganhou, ganhou, ganhou. Vamos depositar aqui, usando o cupom rei, os 50 doleta, velho. E vamos ver o que a gente vai conseguir. Se a gente conseguir pelo menos os 50 doleta de volta pro inscrito, velho. GG. 500 coins aqui na conta do inscrito, velho. Maravilha. E vamos tentar aquele profitezinho legal. Guys, aprimoramento ou caixa? Aprimoramento ou caixa? Vamos abrir uma caixinha baratinha dessa aqui. Eita, que tá alto, tá alto, tá alto, tá alto, tá alto, tá alto, alô, alô, tá alto, pronto. Aprimoramento é melhor. Mano, vamos tentar uma faquinha pra ele, na moral, uma knife? Mano, se vier essa faca aqui, já compensa o depósito, tá ligado? Vamos tentar, sei lá, com 2% de chance. 2% de chance. Só mais um, só mais um aqui, como quem não quer nada. Para, filha da... Vamos tentar a coisinha mais barata, né, velho? Tentar a coisinha, assim, de 200 coins, saca? A gente gasta 8 coins pra tentar ganhar ela, tá ligado? Porra! Velho, eu vou fazer uma doideira. Não, eu não vou fazer doideira nenhuma, não. É isso, é isso, é isso. Já pegamos uma de 27 doll. Ok, pac... Essa daqui é massa, velho. A frontside-miche é bem da hora. 10% pra uma frontside. Não. Abre uma caixa de alpe, Saulão. Uma caixa de alpe? Não tá disponível. Cadê? Não tá disponível não, tá aqui, ó. Mano, vamos abrir 5 Sahar Show? Puta-se. 5 Sahar Show, mano. Não. 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 Meu amigo. 6 coins virou 4. 4 vira 50. Ah, velho. Isso aqui é muito troll, mano. Mano, eu vou meter um louco aqui. Se der ruim, eu vou depositar mais 50 doll pra ele. Humilde. Humilde. 15% já foi. Mais 50 doll pro inscrito, porque eu fiquei fazendo doideira. Aqui, ó. Cupom REI. Mais 50 doll pra ele, irmão. Mano, eu vou abrir uma caixa do Felipeira. Só pra ver o que vem. Só uma do Felipeira aqui. Eu lembro que a caixa do Felipeira tava gode pra caralho. Uma galil eco. Quanto que vale essa galil eco? Puta, Felipeira do céu, hein. Aí você arrasou com nós. Papo 10. 30%. 22%. Pernasso, fala pra mim. Qual você quer? Fala pra mim qual você quer. Vai em qual você escolher. Então, fechou. Então, eu vou escolher uma mais barata aqui pra ter mais chance de vitória. Survival. 27%. Essa Survival é top. 5, 4, 3, 2, 1. Fecheu. É isso, caralho. É isso, porra. Aí, ó. Depositamos 100 dólares, né? 50 mais 50. Levamos 30 mais 115. É isso, caralho. Vamos ver aonde que parou essa... Nossa, 17% já dava bom. Aí, guys. É um cupom rei, né, velho? O cupom rei é bufado. Bufado. É. É a cal, velho. Aí, ó. Na conta do inscrito. Ai, o site é fake. Fake é o... Irmão. O bagulho dá skin de verdade. É isso, é isso. Ó, nova de fábrica. Nova de fábrica. Mano, nova de fábrica deve valer bem mais do que 27 dólares. Acredito eu. Ah, 168 reais. Quanto que dá 168 reais em um dólar? 30? É. É o preço mesmo. Agora é esperar chegar a faquinha pra nós ver como é que ela tá, irmão. Guys, voltou aqui a faquinha. Acabou dando uma bugada. Vamos solicitar ela de novo. Ela não está mais disponível. Aqui temos a opção de pegar outras facas ou luvas. Foda é que ela é muito mais legal. Ah, tem a Ursus, pô. A Ursus. A Ursus Casey Harden. Eu acho que seria uma boa opção a Ursus, né? O que que você quer, ó, Pernasso? Ursus God. Fechou. Vamos pegar a Ursus, então. Mano, ainda sobrou 23 clones pra, né? Glove, Glove, Glove. 5%. É. Não veio, né? Não veio, né? Agora vamos esperar essa Ursus chegar, então, né? Ela veio bem desgastada. Vamos aceitar ela aqui, ó. E vamos ver lá dentro do jogo como que veio as duas skins que ele ganhou. Ó. Louco esse M4, hein? Float 0.05. Mano, louca. Louca. Louca pra caralho. Louca pra caralho. Agora vamos ver a faca que ele ganhou. É. Tá, tá, tá. Mas ela não veio muito azul, nem nada. Mas vale 900 reais ela. Mais 200. Mano, temos aqui mais de mil reais, tá ligado? Mais de mil reais que ele ganhou. Safe do safe do safe. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrependa aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Até o vídeo. Tchau. 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 Tchau.